A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Pensar Que Era Um Paraíso e Paraíso Lutavas Tu Onde Eu Não Tive Força Para Lutar Então Lutavas Tu RAP! Depois de viver num sofá antes fechado, uma varanda, mais tarde demasiado focado nos combates, mas a branda, porque essa estrada também tem buracos, mas a banca porque faz receber próprios de outros combates. E uma fama, e uma grana, porque afetado pelas bocas desse patacas e bananas, agora mais seletivo, longe de facadas e das damas, eu esqueci-me das coisas mais baratas e bacanas, depois de 900kg de batatas e bananas. Penso sempre um passo à frente sem contar os gestões, ponho a carroça à frente dos bois, sei até onde vão os travões, para mim tempestade são barulho como se fossem só travões, e a vez de trabalhar com os colegas, estou a negociar com os patrões. Não fui atrás daquilo que dizem que é Deus, adeus, vou partir, só vou atrás daquilo que é meu, e eu vou onde eu tiver que ir, tal como o meu rap foi. Que isto nunca foi pelo money, mas todo o resto foi. Depois de 900kg de batatas e bananas. Hoje há palatice, é a fazer riscos, ganha vida.